O Tempo Você não sabe de verdade Da onde eu vim Não conheço ninguém que seja perfeito Todos nós temos os nossos defeitos O sensato é compreender e aceitar As injustiças foram muitas que passei Tenho certeza, muitas vezes eu errei Mas nem por isso me entreguei ou me perdi Senti dores que você nunca sentiu Passei fome, passei sede, passei frio Contei minha história e você não deu valor Não quero mais aceitar sua adoração Prefiro jogar minhas sementes ao chão Só se colhe o que se planta, essa é a lei Você não vai ter de mim a devoção Nem o entusiasmo no meu coração Ninguém trava o dia que está pra nascer Joguei fora meu sentimento ruim Hoje nasceu a linda flor no meu jardim O amor voltou na luz dessa manhã Deixa, deixa o mundo girar 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 O tempo nos impõe em muitos desafios Pra quem tantas vezes levantou e caiu A minha vida já esteve por um fio Mal entendi o meu sofrimento Não me julgue pelos atos do momento Você não sabe de verdade Da onde eu vim Não conheço ninguém que seja perfeito Todos nós temos os nossos defeitos O sensato é compreender e aceitar As injustiças foram prontas que passei Tenho certeza, muitas vezes eu errei Mas nem por isso entreguei Ou me perdi Os vinte dores que você nunca sentiu Passei fome, passei sede, passei frio Contei minha história e você Não deu valor Não quero mais aceitar sua doação Prefiro jogar minhas sementes ao chão Só se corre o que se planta Essa é a lei Você não vai impedir minha devoção Nem o entusiasmo do meu coração Ninguém trava o dia que está pra nascer Joguei fora meu sentimento ruim Hoje nasceu uma linda flor do meu jardim O amor voltou na luz desta manhã Deixa, deixa o mundo girar 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 Veja, veja, o mundo gira